O 170 anos de Teófilo Antônio é comemorado hoje junto com o 7 de setembro. A cidade parou para assistir os desfiles das forças de segurança e de quebra, né? Comer um bolinho de... aquele bolinho... sabe aquele pedacinho de bolinho que fala na faixa? É no 0800, preço bom, não é? Eu gosto! Tomás gosta também! É pela hora demais da conta, filho! O Fantônio e Vitor Cui participaram dessa festa cívica. Eu não sei se vai chegar bolo pra gente aqui, mas o material, a reportagem está aqui, ó. Pode balançar. Se é dia de aniversário, tem que ter bolo e cantar parabéns. A solenidade oficial com hasteamento de bandeiras pela independência do Brasil, comemorada na Avenida Getúlio Vargas, movimentou a população para o desfile das tropas do Exército. A PM com o pelotão dedicado à presença da mulher na segurança pública. Nós estamos celebrando, né, o 42º ano da mulher na Polícia Militar. Elas que ingressaram pela primeira vez na instituição em 1981. E a mulher, ela deu um toque de humanização para a Polícia Militar. Uma Polícia Militar que, a partir da Constituição de 88, tem todo... É um processo de se envolver, né, na lógica de redemocratização. Uma polícia de proximidade, uma polícia cada vez mais próxima da sociedade. E a mulher, ela é fundamental pra isso aí. O desfile cívico-militar do 7 de setembro comemora os 201 anos da independência do Brasil, mas os 170 anos de Teoflotone. Uma cidade que, com a sua implantação, deu origem a outros 25 municípios do Vale do Mocuri, o que não influenciou a formação dos 60 municípios do Mundo Nordeste Mineiro. Gente, é maravilhoso esse momento. É um momento, e também são os 170 anos da cidade, isso é maravilhoso. Então, pra mim, todos que passam por aqui é maravilhoso. Principalmente a fanfarra. Eu também, eu amo a fanfarra. Eu gosto de todo desfile, né, principalmente da Polícia Militar, né, dos colégios, colégios de adentos, que inclusive meu menino vai estar desfilando. Na verdade, todo desfile a gente vem prestigiar, né, nesse dia tão importante. Esse dia é indispensável, brasileiro, dar apoio, né, e assistir com muito amor, com o meu dia a fé, o nosso Brasil. Eu estou aqui, presentemente, satisfativamente, para prestigiar os meus netos que estão saindo da avenida. Prefeito Daniel Batista Sucupira, do Partido dos Trabalhadores, diz que a população tem muito o que comemorar nessa data. E é com muito orgulho que nós estamos comemorando 170 anos dessa história, a história de um povo humilde, mas um povo muito batalhador, um povo lutador e que tem clareza dos seus objetivos. Estou muito orgulhoso de estar à frente da nossa Prefeitura nessa data tão significante. Tenho certeza que a gente está construindo aí um capítulo na história da nossa cidade. E quando eu vejo essa praça cheia, as instituições presentes, as comunidades presentes, eu sinto que o nosso dever está sendo cumprido. Após passagem das tropas pela avenida, o desfile continuou com 27 instituições de serviço, como o Desbravadores, e até o time do América, que apresentou nova camisa para o campeonato da Segundona Mineira. Esse ano, 11 fanfarras disputam prêmios no concurso de qualidade das apresentações de escolas públicas municipais. O aniversário de Teóflotone vai ser comemorado durante todo o mês, segundo a secretária Denise. Toda a história da nossa cidade está sendo trabalhada nas nossas escolas, nos bairros, nas ações, em todos os movimentos que estão acontecendo durante todo esse mês. Aí sim, parabéns para a nossa Teóflotone. Nossa, por quê? Nossa, por quê? Eu sou cidadão teóflotonense, cidadão no horário de Teóflotone, filho. Ah, obrigado aí, Gabriel Gusmão, vereador, toda a Câmara, que me deu a sua honraria. E hoje eu posso dizer, né, como cidadão de Teóflotone, parabéns a todos nós por essa data tão brilhante. 170 anos de emancipação. Top, né? E hoje eu posso dizer, né, como cidadão de Teóflotone, que me deu a sua honraria. E hoje eu posso dizer, né, como cidadão de Teóflotone, que me deu a sua honraria. E hoje eu posso dizer, né, como cidadão de Teóflotone, que me deu a sua honraria. Obrigado.